Olá meus amigos, um forte abraço aí para todos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal JM Soluções para quem não me conhece eu sou o Zé Maria pessoal, para esse vídeo de hoje eu estou aqui na minha oficina com essa panificadora da marca Mondial da linha Premium, o modelo dela é o NPF51 essa panificadora o cliente trouxe ela aqui para mim aonde a mesma apresenta o seguinte defeito você coloca para funcionar, ela faz um barulho, um ruído no motor dá para perceber que o motor está trabalhando normal mas o batedor aqui em cima não se movimenta, fica totalmente parado ok? quando acontece isso, a gente já sabe que é alguma coisa relacionada ali na parte de baixo onde na maioria das vezes é a correia que quebra ou a correia dela pode escapar por alguma possível folga ali na polia então para esse vídeo de hoje eu vou estar compartilhando aí com vocês passo a passo a desmontagem desta panificadora como está desmontando ela de forma correta para estar fazendo uma possível aí troca de correia ou está vendo se está com alguma folga na polia ali embaixo para estar analisando os defeitos na parte ali do motor tem que estar desmontando, onde o pessoal tem bastante dificuldade ok? então fica comigo aí até o final só lembrando se você ainda não é inscrito aí no nosso canal clica no botãozinho logo abaixo, se inscreva ativa o sino de notificações e deixa marcada aí do lado a opção todos para você não estar perdendo nenhuma novidade aqui do canal e já vai logo abaixo, já deixa o seu joinha aí para estar ajudando a fortalecer o canal para a gente estar retribuindo aí com vocês toda semana vamos estar trazendo muitas novidades como essa daqui, ok? compartilhe esse vídeo também aí com seus amigos e familiares aí para estar ajudando a chegar ao maior número de pessoas possível e estar contribuindo também com o maior número de pessoas possíveis, ok? deixa eu dar uma ligada nela aqui para vocês verem ó ela faz o barulho normal deixa eu ver aqui para vocês verem ó mas não movimenta o batedor deixa eu te retirar aqui ó ela deveria estar movimentando aqui ó tá levinho, não tá pesado, ok? e ela tá parada, ok? quando acontece isso daqui, 95% de chance de ter ou escapado ou quebrado a correia tá? na maioria das vezes quebra a correia então vamos ver como faz a desmontagem dela para a gente ter acesso à correia, ok? ok, desliguei vou colocar o painelzinho aqui do lado para a gente ter espaço para trabalhar ó, já retirei a forma dela, tá? só torcer um pouquinho para o lado e puxar, não tem segredo ó, primeiramente aqui para a gente iniciar vou retirar aqui esses parafusos aqui da parte de baixo vai um, dois, três, quatro, cinco, seis parafusos, ok? chave Philips puxa ó, o pessoal tem muita dúvida nessa parte aqui na hora da desmontagem muitas pessoas tiram aqui e já acham que ela vai desmontar mas não é tão simples assim, ó tá vendo? eu retirei os parafusos, ó mas não, não desmonta, ó ó, não faz nada, totalmente preso o segredo tá aqui, ó além de tirar os parafusos da parte de baixo você deve vir aqui, ó nessa parte de cima dela aqui deixa eu ver aqui ó, e retirar esses parafusos aqui que vocês estão vendo esse daqui também, tá? que prende a resistência, ó então vamos lá, vou retirar todos esses parafusos aqui, ó deixa ele abertinho aqui para mostrar para vocês, ó ok? então vamos lá, vou mostrar ó ó ó ó Vou colocar aqui no canto Os parafusos aqui para não perder Vou retirar aqui o suporte Da resistência aqui, ok? Vou deixar esse parafusinho para eu saber que é o do suporte Agora tem que retirar esse parafusinho logo aqui Para retirar ele eu uso uma chavinha pequena Philips também Já fiz a retirada Agora a gente já consegue Ter acesso aqui A parte de baixo dela do motor Onde vai a correia Depois de retirado todos os parafusos Vou só levantar aqui Mas você vai ter que colocar a mão aqui por baixo Para desconectar o chicote Que liga aqui na placa de interface dela Deixa eu tombar aqui Para eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês Está vendo lá? Olha lá Vai um chicote logo aqui Você tem que abrir um pouquinho E colocar a mão aqui para estar retirando ele Aperta Vou mostrar aqui Faz o aperto aqui da travinha dele Beleza Não pode puxar com tudo Senão você quebra Ok Aí aqui é só levantar Beleza Já Estamos com ela aqui em mão Totalmente desmontada Ok Agora para a gente ter acesso A correia dela Vamos vir aqui Ter que retirar todos esses parafusos aqui em volta Ok Então vamos lá Sempre deixar os parafusos separados Tá no espalho Não deixa ele também Tudo isso aqui Deixa os parafusos separados Eu sigo aqui Bandejo aqui Beleza Beleza Isso aqui ó Ainda tem um aqui Escondidinho Aqui nem os seus Aí aqui também Ok Ok Aqui Já foi retirado todos os parafusos Só levantar aqui ó E beleza Aqui a gente já tem acesso aqui a parte de baixo dela Olha lá para vocês E ó Como Como eu falei para vocês que acontece demais ó Correinha ó Quebrada ó Pode ver que está levinho Tanto o do motor Quanto aqui o da polia Só quebrou mesmo a correia Ok Vou até a cidade pegar uma correia nova Então para a gente colocar aqui novamente Para fazer a montagem de novo Para vocês verem como que é bem simples Ok Então se você tiver dúvida aí A como está montando tudo isso daqui novamente Fica com a gente aí até o final do vídeo Beleza Pessoal Prosseguindo então aqui com a montagem Peguei aqui na loja da minha cidade A correia nova Ok No caso aqui eu levei a velha Para estar Pegando Escolhendo lá na loja Ok Mas se você for comprar aí pelo Mercado Livre Internet Basta você pesquisar aí pela marca E modelo da tua panificadora Que não tem erro Beleza Tá aqui Então vamos estar aqui fazendo a troca Para vocês verem como que é Bem simples Aqui para fazer a troca Eu retiro essa polia dela Aqui ó Aqui é uma chave 10 Aqui para pegar Ok Só segurar aqui Gira no sentido anti-horário Aqui ó Ok Aqui tem 3 arruelas Depois a gente vai estar Colocando tudo no lugar novamente Depois de tirado a polia Antes de colocar a correia Eu aconselho você só Afrouxar Esses 3 parafusos aqui do motor Ok Porque se não afrouxar Essas correias aqui Elas são acostumadas Ficar muito apertado Ok E ela trabalhando muito apertado Por isso que ela quebra rápido Ou as vezes Se ela ficar muito apertada O motor não vai ter nem força De estar movimentando a polia Fica praticamente travado Então se você soltando aqui Esses furos aqui Elas tem uma pequena movimentação Para lá e para cá De esticar E afrouxar a correia Então um pouquinho Você soltando aqui Você consegue colocar aqui O motor vai trabalhar Pouquinha coisa para lá E a correia não vai ficar Tão apertada Beleza Já Já afrouxei aqui Só afrouxar mesmo Não precisa retirar Ok Aí aqui Eu coloco A correia Aqui na polia E aqui eu coloco Na pequenininha Sempre seguindo Ali no eixo Dá para ver que o eixo Tem dois chanfres nele Está vendo Um do lado de cá E outro do lado de lá Você tem que seguir na polia Está vendo Os dois lados quadrados É onde encaixa Aqui nesse chanfre Ela encaixa só Desse jeito aqui Está vendo Só assim que ela vai encaixar Se você colocar errado Ela não encaixa Ok Então vamos lá Já está ali na posição certa Colocar só aqui E seguindo ali Vou segurar aqui Para ele não girar Só fazer encaixa Só fazer encaixa Está vendo Já está no chanfre Certinho lá do eixo Beleza Olha como ela fica Levinha Está vendo Se você não solta Aqui Você coloca Fica muito apertado Você colocou aqui A correia Ela trabalhou um pouquinho Ela fica Exato Aqui Só vir aqui E apertar Tá galera Vocês não precisam Tentar esticar aqui Do jeito que ela fica Aqui está perfeito Vai trabalhar normal É risco Dela travar E quebrar rápido Se ela trabalhar Esticada demais Ok Então o segredo É esse daqui Afrouxou os três parafusos Aqui Ela vai trabalhar Levinha Tem que ser assim Tem que vir aqui Rodar de boa Porque se ela Fica dura O motor Não dá conta De estar Fazendo ela Trabalhar Para lá e para cá Ok Agora vamos lá Colocar essas partes Primeiro vem Essa arruelinha quadrada Aqui Depois vem Essa arruela lisa E Depois Por cima da arruela lisa Essa arruelinha aranha Aqui E agora A porca Beleza Deixa eu só fazer O aperto aqui Para a gente montar Tudo novamente Que vai ficar Perfeita Só dar um pequeno Torque Não precisa Apertar demais Ok Perfeitinho Levinha Só montar Que vai funcionar Perfeitamente Vamos lá Voltar agora Tudo aqui no lugar Vamos voltar aqui Na posição Para a gente colocar Esses parafusos Aqui Aqui é só Alinhar os furos Do parafuso Ok Alinhado aqui E lá E aqui na parte Da frente Também Então vamos lá Começar a colocar Os parafusos E aí Vamos lá. E o último parafuso é que ele fica escondido aqui. Vamos lá para o caíro. Vamos lá para o fundo. Beleza, ó. A bandeja está no lugar perfeito. Agora vamos lá trabalhar aqui na parte de cima aqui para estar colocando a parte elétrica aqui dele, da placa de interface, ok? Ó, agora então vamos lá fazer a montagem. Bandeja no lugar perfeito com a correinha nova aqui que a gente trocou, tá? Aqui a dela que quebrou. Só fazendo a correção aqui na parte da desmontagem. Esse parafuso aqui não tem necessidade de estar retirando ele. Nem ele e nem o parafuso aqui do suporte aqui da resistência, ok? Tem uns modelos da marca Britânia que precisa retirar esse parafuso aqui. Eu me confundi. Então esse modelo da Mondial não precisa. Então essa chavinha curtinha que eu falei para vocês lá na hora de desmontar, que tem que pegar por dentro ali para estar retirando ele, não tem precisão. Então vou colocar ele até aqui no lugar, ó. Ó, não precisava retirar. Já facilita mais na parte da desmontagem. Então para desmontar, apenas retirando os parafusos que ficam aqui. Fora esse parafuso aqui também que não tem precisão, ó. Ó, porque ele não atrapalha, ó. Como você está vendo, ele só faz a trava aqui da resistência, ó. Ó, colocou aqui no lugar. Beleza, ó. Ó, então só esses parafusos que eu mostrei para vocês, ok? Agora vamos então estar colocando aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês o jeito que eu vou encaixar. Ó, vou encaixar aqui de forma que a resistência vai se encaixar aqui normalmente. E essa travinha aqui, ó. Tá vendo essa travinha aqui, ó. Ó, ela vai estar encaixando aqui, ó. Neste, ó, neste recorte aqui, ó. Ok? Vamos lá, primeiro eu vou encaixar ela aqui. E a gente não pode esquecer também do chicote que vem aqui, tá? Aqui pode primeiro encaixar ela. Vou colocar aqui no lugar. Pronto. Antes de eu acertar ele ali, eu vou colocar aqui o chicote, né? Tem que dar uma levantadinha aqui, ó. Vou pegar ele lá. Vou tombar aqui para ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, ó. Olha lá o chicotinho lá, ó. Só vim aqui com jeitinho aqui, ó. Olha lá. Não tem segredo, ó. Vou colocar ele. Aperta até fazer a trava, senão ele solta à toa. Pronto. Tá perfeito no lugar. Agora é só alinhar aqui para a gente colocar os parafusos. Deixa eu alinhar ela aqui certinho, ó. Tem que alinhar de forma que aquele recorte ali entra certinho na cava dele ali, ok? Encaixei aqui a parte da frente. Vamos ver se a cavinha lá se encaixou. Ainda não. Ó, agora sim ela encaixou perfeita. Só mostrar aqui para vocês, ó. Aquela cavinha ali, ó. Tá vendo, ó? Ela encaixa certinho aqui, ó. Tem que encaixar e dar uma firmadinha que ela abaixa corretamente. Deixa eu só colocar um parafuso aqui para não sair do lugar. Aí depois eu mostro aí para vocês, ok? Deixa eu pegar um aqui. Só para não sair do lugar. Só vou firmar um aqui, ó. Beleza, coloquei um de um lado. Vou colocar um aqui do outro só para fixar. Ó, você colocando um parafuso de cada lado aqui, ó. Você já consegue fazer a trava. Olha lá para vocês verem, ó. Já travei no lugar perfeito. Agora é só colocar o restante parafuso, ó. Não teve como eu mostrar, porque para colocar esses dois parafusos tem que estar de pé, senão fica ruim. Ó, agora... Deixa eu levantar aqui um pouco para vocês acompanhar, ó. Ó, agora é só colocar o restante, ó. Prendi aqui um de cada lado, um em cima e outro embaixo e já ficou tudo certinho, ó. Agora vamos lá colocar o restante para colocar os de baixo para depois a gente fazer o teste final aí. Então, vamos lá colocar o restante. Mais dois aqui. Mais um de cima. Ok, e o último? Mais um de baixo. Aqui embaixo. Perfeito, ó. Todos os parafusos no lugar correto. Então, recapitulando, na desmontagem, ó, você não vai precisar de chavinha pequena. Aqui não precisa retirar esse parafuso aqui, tá? Para estar desmontando, ó. Nem esse e nem esse daqui do suporte da resistência. Basta retirar esses parafusos aqui das laterais, ok? Agora só vim aqui na parte de baixo para colocar os parafusos da parte de baixo aqui para a gente realizar os testes, ok? Vamos lá colocar os seis parafusos aqui embaixo. Vamos lá colocar os seis parafusos. Ok, montadinho, ó. Agora vamos lá para vocês irem fazer um teste aqui. Aqui ela já ligou e vou colocar ela aqui, ó. Deitadinho aqui para vocês irem fazer um teste aqui. Vou estartar ela aqui, ó. Perfeito, ó. Olha lá. Funcionamento ok. Deixa eu desligar ela para colocar a forma para vocês irem. Só colocar a forma aqui. Lá, vou ligar de novo, estartar, tá? Está resolvido o problema. Funcionamento normal. Ó. Ok. 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 então é isso daí galera mais um serviço então aqui realizado com sucesso, fizemos a troca da correia aqui, mostrei pra vocês passo a passo aí como que desmonta e monta tudo novamente como que faz a troca da correia tudo passo a passo aí, ok? então finalizando o vídeo de hoje só lembrando se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, clica no botãozinho logo abaixo, se inscreva, ativa o sino de notificações e deixa marcado do lado aí a opção toda pra você não tá perdendo nenhuma novidade aqui do canal e muito obrigado mesmo pra você que deixou o seu gostei ok? JM Soluções a sua melhor opção, fique com Deus e até a próxima